O brabo acabou de chegar E aí, DJ Chicão? Eita, bom, abençoado Tá me deixando maluca desse jeito que tu transa Puxando meu cabelo, me chamando de piranha Pisa na minha cara e bota o dedo na minha boca Se me xingar com vontade, eu vou gozar que nem uma louca Fode, 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 fode Vai mozão, soca firme, essa só piroca é enorme Fode, 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 fode Vai mozão, soca firme, essa só piroca é enorme Tá me deixando maluca desse jeito que tu transa Puxando meu cabelo, me chamando de piranha Pisa na minha cara e bota o dedo na minha boca Se me xingar com vontade, eu vou gozar que nem uma louca Fode, 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 fode Vai mozão, soca firme, essa só piroca é enorme Fode, 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 fode Vai mozão, soca firme, essa só piroca é enorme Ela quer me ver, na brasa pra valer Na primeira pegada, tu não vai se esquecer Tá me deixando maluca desse jeito que tu transa Puxando meu cabelo, me chamando de piranha Pisa na minha cara e bota o dedo na minha boca Se me xingar com vontade, eu vou gozar que nem uma louca Fode, 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 fode Vai mozão, soca firme, essa só piroca é enorme Tá me deixando maluca desse jeito que tu transa Puxando meu cabelo, me chamando de piranha Pisa na minha cara e bota o dedo na minha boca Se me xingar com vontade, eu vou gozar que nem uma louca Fode, 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 fode Vai mozão, soca firme, essa só piroca é enorme Fode, 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 fode Vai mozão, soca firme, essa só piroca é enorme Ela quer me ver, na brasa pra valer Na primeira pegada, tu não vai se esquecer Fode, 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 fode